Então, hoje vocês podiam passear um pouquinho, né? Casalzinho, frinja, jantar fora. Vocês nunca fazem essas coisas, né? É, verdade. Ia ser bom pra distrair, né, Guilherme? É. Eu também volto a favor. Eu só fico na dúvida se deixar Marina e Veridiana sozinhas se elas não vão se estranhar. Mas vai que sozinhas elas se entendem. É, qualquer coisa a Cecília vai estar aí, ela liga. Acho que a Regiane tem razão. As coisas entre a Marina e a Veridiana podem fluir melhor sem pressão. É, não vai ser nada mal dar um passeiozinho. Vamos dar uma passão nessa. Muito ótimo também. É. Andou bem, gostei. Disita-se. Agora só falta a Cecília e o Diego. O que eu realmente não entendo, Normadinha, é que espécie de amiga você é, entende? Eu? É. Você sim. Poxa, não é possível que você não tenha percebido que a Veridiana anda toda nervosa por aí e você, no papel de amiga, você tinha que conversar com ela, dar apoio pra ela. E você não faz nada. Gente, vocês acham que eu não tento? Eu tento, tá? Mas a Veridiana não me escuta. E quando escuta, só me dá patada. Ai, tadinha da Normadinha. Domingos, o que você acha da gente dar uma ajudinha pra ela? É, né? Não, você tem toda razão, minha irmã. Olha, Normadinha. Norminha, né? Que a gente é amiga. Eu vou te dar um conselho mesmo, assim, de coração. Pega a sua amiga, leva ela pra sair, pra se distrair uma balada hoje à noite. Pode ser que dê certo. Vocês acham, é? Uhum. Bom, posso falar com ela, né? Eu só tenho uma coisinha pra fazer antes hoje à noite. Mas não custa tentar, né? Ótimo. Nossa, essa menina é inteligente, ela pega você. Parabéns. Boa, galera. Olha, Marcelão, também não precisa ficar com sua cara, não. Não fazer nenhum ponto num teste de revista definitivamente não é o fim do mundo. Não, não. O fim do mundo é que Marcelo nunca vai conseguir namorada na vida dele. Até parece. Peraí, 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 peraí. Peraí que tem um lado bom. Essa história tem um lado bom. Para pra pensar. Marcelão vai ficar muito mais tranquilo, vai ter mais tempo pros amigos, não vai precisar ficar assistindo aquele bando de filme e comer água com açúcar que mulher adora assistir, não é não? É, e também não vai ter que pagar pro presente pra dia das namoradas. Ah, boa não. Dia dos namorados. Namorados. Ah, só se fosse pra você, Hércules. Eu prefiro ter namorada mesmo. Só vocês mesmo falando essas besteiras pra não fazer rir, cara. Mas eu tô falando sério. Fiquei bolado com essa parada, não é real? Ah, relaxa. Mulher não é tudo na vida de um homem, não. É só noventa e nove vírgula nove e meio por cento. Fala aí, meu curto. Você acha que eu tô brincando, né, Peralta? Tô falando sério, pô. Já falei pra vocês que eu sou apaixonado pela Filipe, cara. Só que agora que eu tô tendo chance de ficar com ela, eu não tô conseguindo, por minha culpa. Isso que eu tô te falando. Se você gosta da Filipe, se você é apaixonado por ela de verdade, conversa com ela, deixa rolar a parada pra mim. Isso, deixa seus instintos masculinos guiarem. Agora, se mesmo assim a parada não funcionar, vou te falar uma coisa. Aí você vai ter que chamar a Filipe pra conversar, vai abrir teu coração e fala tudo que você tá sentindo. Não tem como dar. Falar tudo que você tá sentindo. Oi, Veri. Bom dia. Ótimo dia, excelente dia. Nossa, você tá de bom humor. Ué, porque eu espanto. Não, nada não. Aliás, que ótimo. Porque eu vim mesmo te fazer um convitinho. O que você acha assim de ir pra balada comigo hoje à noite? Balada, é? Como você é tolinha, anormadinha. Ué, por quê? Quem que te deu essa ideia de me convidar pra ir pra balada hoje à noite? Ninguém. Eu pensei sozinha, tá? É porque eu já vou estar lá no estacionamento do shopping por causa de um planinho que eu ormei. Aliás, Veri, eu tenho que te contar. Depois você me conta. Vamos pra balada, sim. Me espera no lounge e depois a gente sai. Tá? Dona Luiz, é melhor a senhora não me enrolar. Eu já li os papéis. E se a senhora não me contar o que sabe, eu vou acabar descobrindo de outra forma e pode ser pior, né? Tá, tá bom, Caio. Eu vou te contar tudo. Um dia você ia acabar descobrindo mesmo. Parece que esse dia chegou. O que minha mãe aprontou, hein? O seu pai, o doutor Lengruber, ficou 14 anos brigando pela sua guarda. Desde que você nasceu, sabe? Mas a dona Ursula não queria largar a mão de jeito nenhum. E não é pelos meus belos olhos, né? Ela ganhava uma boa grana de pensão. Pelo que o seu pai falava, era mesmo um bom dinheiro. Até ela se casar de novo, você lembra que... Não, não dá pra esquecer. Como você e o marido dela não se davam muito bem, sua mãe abriu mão da sua guarda pra o doutor Lengruber. Pela pequena quantia de 3 milhões de reais. É, ele hesitou um pouco em dar um cheque tão alto pra ela. Mas depois se convenceu que era o melhor a fazer. Por você, Caio. Pela sua felicidade. Meu pai que me amava de verdade. Minha mãe só quer saber de dinheiro. Sempre quis saber só de dinheiro. Se inscreva no canal.